Salve, salve pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos no servidor teste privado e eu quero mostrar pra vocês aqui um pouco da mecânica dessas classes novas. Eu fiz alguns testes aqui em off, gostei demais dessas classes. Eu espero muito que vocês gostem também, tá? Enfim, pessoal, começando aqui com a classe invocador, o nome dela, o nome dessa classe. Então, eu já estou aqui com alguns equipamentos, né? Eu deixei tudo mais 10, ó. Tudo mais 10. Aqui eu coloquei o peito da Sabedoria Invisível, o Elmo também, né? Pra gente liberar aqui o buff, né? Do 732. Aqui eu coloquei a luva de fúria, né? A bota de fúria também. Aqui os acessórios, eu achei legal, né? A gente focar um pouco em recarga de habilidade, né? Até porque essa classe aqui aumenta bastante. Ela tem algumas skills que aumentam a recarga de habilidade, né? E recarga de habilidade sempre é bom, né, pessoal? Então, eu coloquei aqui Vamp, né? Nos acessórios, ó. Aqui também estou usando o amuleto que dá a recarga de habilidade. E aqui a capa também, tá? Então, eu peguei 1K e 63 de dano mágico. E 599 de dano físico, tá? Eu estou usando o martelo. Esse martelo é de craft, né? Olha que top, cara. Pegou um ataque bem legal, né? Eu fiz alguns testes, tá, pessoal? Eu achei interessante a gente focar no dano mágico, tá? Eu acho que essa classe aqui é legal a gente focar no dano mágico. Então, a arma que vai dar mais ataque mágico seria esse martelo aqui, ó, de craft, tá? Então, a gente consegue pegar um dano bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Aqui os atributos, né? 35 de crítico, precisão 25, velocidade 15, penetração 9. Olha a recarga de habilidade, que legal. 80, fúria 11. Acho que ficou bem básico, né? Roubo de vida 20. E é isso, tá? Estou numa guilda... Nível 12, tá? Tudo pardo, ó. Uma guilda nível 12, tudo pardo. Provavelmente, os ADM upou essa guilda aqui só pra gente testar, né? Então, tem todos os bônus de guilda. E é isso aí, pessoal. Agora, vamos testar aqui, né? As habilidades. Bom, pessoal. Então, vamos começar aqui mostrando as habilidades, tá? Vou mostrar aqui o que eu achei interessante a gente chupar, tá? Começando aqui com a primeira habilidade, Toque Lunar. É uma habilidade de ataque mágico. Ela causa dano aumentado ao inimigo e aplica a penalidade Toque Lunar por 4 segundos. O efeito aumenta 5% o dano causado ao alvo pelo monstro lunar, tá? Então, além de já aplicar um dano bem legal, ela também aumenta 5% o dano, né? Durante 4 segundos. É aqui da fera, né? Que é esse monstrinho aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui? Ó, evoca o monstro lunar para ajudar o personagem pela duração da habilidade. A vida base do monstro é igual a 90% da vida base do personagem, tá? Ó, que legal. Então, se você focar bastante aí em HP, mais vida vai ter aqui a fera, tá? As proteções físicas, né? A defesa física e mágica são iguais a 90% das defesas física e mágica do personagem. O monstro tem força física básica que aumenta em 70% da força física do personagem e em 35% da força mágica do personagem. Eu não entendi muito bem isso aqui, mas parece que o monstro, né? A fera lunar, ela vai ter ataque mágico e ataque físico também. Bom, eu não vou ler muito aqui, senão a gente vai ficar o dia todo aqui, cara. Vamos já upar aqui? Antes eu vou fazer um teste aqui para vocês verem, tá? O dano que aplica. Vou testar nesses monstrinhos aqui mesmo. Ó, nível 1, ela bateu 1.200, tá? Vamos upar ela. E vamos ver se faz muita diferença, né? Provavelmente vai fazer. Será que aumenta o bônus também? Ó, aumenta também o bônus, tá? Aumenta o bônus e o tempo do toque lunar. Ó, o toque lunar agora vai ficar 6 segundos, né? E vai aumentar 15% do dano da fera. Olha só que legal. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Ó, bateu 1.700. Olha só. 2K. Legal. A fera é esse monstrinho aqui, tá? Com certeza você vai ter que upar ela no máximo. Eu acho que não tem... Pra onde a gente fugir, tá? Porque basicamente isso aqui vai ser... Fazer parte do seu personagem, tá? Então é legal você deixar ela 5 barra 5. Olha o dano que ela bateu, cara. 3K e 400. No hit, hein, pessoal? É, lógico que é no hit, né? Ela não aplica... Eu acho que ela nem usa habilidade, né? Olha só. 3 e 200, cara. E olha que eu nem tô usando a passiva, hein? Beleza. Vamos continuar aqui. Cara, fazendo aqui uns testes... Eu achei interessante de upar aqui essa cura, tá? Porque a cura, ela basicamente vai aumentar, né? Ela vai curar a fera. Vou até arrastar aqui a câmera pra cá. Pra vocês visualizar aqui o HP da fera, tá? Isso aqui é o HP da fera. Vou upar ela aqui, ó. Vou deixar ela no 5 barra 5, tá? Eu achei legal deixar ela no 5 barra 5. Se vocês não quiserem deixar, aí vocês decidem, tá? Então, 5 barra 5 a cura. Basicamente, ela, quando você não tá com a fera invocada, ela vai curar o seu HP, tá? Repare aqui que o meu HP caiu, né? Então, quando você não tiver com a fera invocada, né? Ó. Curou 700 e vai ter uma cura periódica, tá? Achei interessante isso daqui. Interessante mesmo. Então, se você tiver com a fera invocada, né? Ela vai curar, ao invés de curar o seu personagem, ela vai curar a fera, tá? Vou deixar a fera bater aqui. A fera não. O boss bater aqui em mim. Ó. Reparem que se eu for usar aqui a habilidade de cura, vai curar aqui a fera e não eu, ó. Tá vendo? Legal, né? Bom, pessoal. Aqui, vamos dar uma olhada aqui nas habilidades especialistas, tá? Uma das habilidades que chama muita atenção é a dádiva da lua, né? Ela aplica um auxílio, né? Dádiva da lua ao personagem ou aliado, tá? Tem a duração de 15 segundos. O efeito aumenta 8% o acerto crítico e 5% de penetração. E se a gente chupar ela, olha só que interessante. O efeito da dádiva da lua vai pra 24 segundos e aumenta 16% o acerto crítico e 8% de penetração, cara. Que legal. É uma habilidade bem interessante aí, né? Pro endgame, sem contar que você pode usar nos seus aliados também, né? Então, vale muito a pena você tá upando a dádiva da lua, tá? Outra habilidade que é interessante a gente chupar é essa habilidade aqui. Ela não tá com a descrição. Vou dar uma olhadinha aqui no fórum pra eu falar pra vocês o que que ela faz, tá bom? Bom pessoal, então, aqui no fórum, né? O nome da habilidade é Violência Animal. Ela aplica um buff Violência à Fera Lunar. Ela aplica um buff Violência à Fera Lunar por algum tempo. O efeito aumenta a força física e o parâmetro velocidade de ataque. Durante o efeito, restaura a saúde do personagem de acordo com o dano causado pela Fera. Olha só que interessante. Então, quando a gente usa essa habilidade, né? Violência Animal. Basicamente, o dano que a Fera aplicar vai converter esse dano, né? Uma porcentagem desse dano em restauração de HP pro seu personagem, tá? Então, é bem interessante a gente deixar esse aqui, 4 barra 4, né? Já vamos upar ela aqui. Pra gente ver o dano que... A diferença, né? De dano que aumenta. Cara, eu devia ter testado antes. Pra ver se aumenta bastante. Eu vou resetar aqui. Bom, pessoal. Então, já resetei aqui, né? As habilidades. Vamos ver aqui o dano que a Fera vai aplicar, tá? O dano básico dela. 3K. Ó, vamos testar aqui o dano, o hit básico dela. Nossa, só bate crítico essa Fera aqui, cara. Tá difícil a gente fazer um teste, hein? Ó, 1.342 o hit básico da Fera, tá? Ó, 1K e 300, tá? É o dano básico aqui da Fera, tá bom? Agora, usando essa habilidade aqui. Opa, vamos ver. Ó, usei a habilidade. Vamos ver aqui quanto que ele vai aplicar. Ô, louco. Bateu 4K. Ó, 1K e 600, tá? No hit básico. Então, aumentou praticamente aí 300 de dano, tá? Sem contar que o efeito principal dela, né? É converter o dano, né? O dano aplicado aqui da Fera. Converter ele em restauração de HP pro seu personagem, beleza? Agora, vamos falar um pouco mais sobre a próxima habilidade especialista, que é essa daqui. Tem muita gente upando ela e realmente vale muito a pena você estar focando nessa habilidade aqui. Eu vou entrar aqui no fórum, tá? Pra gente ler aqui a descrição dessa habilidade. Bom, pessoal, eu tô aqui no fórum, tá? Vou tá lendo pra vocês aqui a descrição dessa habilidade. O nome dela é Concentração Dobrada. Ela aplica a Fera Lunar, um buff, concentração dobrada, por algum tempo. Cada ataque automático bem sucedido da Fera, aplica um buff sentido de Fera ao personagem por algum tempo. O efeito aumenta o parâmetro recarga de habilidade e a quantidade de dano crítico e cura crítica. Olha só, cara. Vamos ler de novo aqui. Aplica um buff sentido de Fera ao personagem por algum tempo. O efeito aumenta o parâmetro recarga de habilidade e a quantidade de dano crítico e cura crítica. Caraca, que legal. Se a Fera Lunar não estiver invocada, ele impõe o buff concentração única no personagem por um tempo. O efeito aumenta o parâmetro de recarga de habilidade. Então, pelo que eu entendi aqui, Essa habilidade aqui, ela vai aumentar cada ataque bem sucedido da Fera, né? Ela aumenta a recarga de habilidade do personagem e também aumenta dano crítico e cura crítica. Bom, foi o que eu entendi, tá, pessoal? Se eu falei algo de errado, vocês me corrigem aí nos comentários, tá? Então, acho que vale a pena sim a gente upar essa habilidade aqui, tá bom? Bom, sobrou aqui dois pontos, tá? Vou distribuir aqui nessa habilidade. Bom, pessoal, eu recentei aqui os pontos, tá? Pra gente estar testando aqui essa habilidade. O nome dela é Proximidade com a Natureza, tá? Vou estar lendo aqui pra vocês a descrição da habilidade. Eu tô aqui no fórum, tá? É uma habilidade ativa, né? Aplica o buff Cobertura da Árvore no personagem por algum tempo. O personagem não pode ser atacado e perde a capacidade de se mover. Usar habilidades ou auto-atacar e usar itens, tá? Então, basicamente, quando você usar essa habilidade, você não pode se mover, você não pode usar habilidade, você não pode atacar, você fica, né? Meio que pedrificado ali. Durante a duração do efeito, o personagem e todos os aliados dentro de alguns metros, regeneram periodicamente a saúde e recebem o buff Proteção da Floresta. que aumenta a proteção física e mágica dos alvos por algum tempo. Tem uma habilidade também interessante aí pra dar suporte, né? E masmorra ou até mesmo em PVP. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como é que funciona aqui essa habilidade, tá? Então, vou tomar um dano aqui legal do boss. Ó, vou esperar o boss bater bastante. Só espero que eu não morra, tá? Ó, 900 de HP, usei habilidade. Ó, o boss, ele não pode me atacar e eu recuperei o HP todo. Simples assim, tá? Que roubada essa habilidade aqui, hein, pessoal? Comente aí o que vocês acharam, cara. Bem interessante, né? Bom, pessoal, então eu já voltei aqui com a build que eu estava usando, né? É, eu deixei aqui Toque Lunar 5 barra 5. Aqui o Despertar da Féria 5 barra 5 também. Aqui a Cura 5 barra 5. Violência Animal 4 barra 4. Aqui a Concentração Dobrada 3 barra 4. E a Dádiva da Lua 4 barra 4, tá? Essa seria aqui as habilidades, né? A build que eu usaria, beleza? Enfim. É, vamos mostrar novamente aqui. Tô com K e 63 de ataque. E é isso. Bom, o combo aqui dessa classe seria o quê? Basicamente, cara, a gente não precisa nem atacar. Se você for dar uma olhada aqui, ó. A gente deixa o monstro atacar, né? O boss. Daí ele já vai agrar o boss. Ou, o boss já vai agrar a fera. E você fica só aqui curando a fera, né? Usando aqui os buffs. É legal você usar essa habilidade aqui, que lá também aumenta o dano da fera, né? Você basicamente só fica aqui, ó. Só administrando aqui, né? As skills, tá? Olha só. Reparem no dano, tá? Que o... Que a fera está aplicando, tá, pessoal? E é sempre bom você prestar atenção aqui, né? Na cura. Né? Você sempre está usando a cura pra... Pra fera não morrer. Então, basicamente, é isso. E, às vezes, você pode estar usando aqui, ó. Eita, olha o dano, cara. Aqui já aplicou. Olha só, cara. Estou derretendo o boss. Dá pra usar até a dádiva da lua, né? Que é uma habilidade muito boa também. Enfim, cara. Eu não vou nem matar o boss, mas deu pra vocês verem aí o dano que eu apliquei, né? Olha só. Bater no 3k, mano. Bater no 1k no boss. No hit básico. Ó. Com o bônus aqui do set. Peguei 1k e 300. De dano mágico, tá? É... Bom, essa seria a build. Seria o combo, tá? Você administrar bem aqui as habilidades. Não deixar aqui a fera morrer. É... Você pode ir... Aqui... Atacando também. Soltando habilidades, ó. Ó. Pode ir soltando habilidades também. Só que... Eu acho que não vale muito a pena. Que você vai perder muito... Muita mana, tá? O interessante seria você administrar bem aqui as habilidades. Eu não sei se vale a pena a gente usar a dádiva da lua em nós ou na fera. Mas dá pra você... Estar usando essa habilidade também. E acho que é isso, cara. É só a gente administrar bem aqui as habilidades, ó. E não tem erro, cara. Reparem aí no dano, tá? Que eu estou aplicando, ó. Até no hit básico eu estou batendo legal. 400. Ó. Só administrando, pessoal, as habilidades, tá? Então, acho que essa seria aqui o combo aqui dessa classe. Bom, basicamente já... Derreti o boss, né? Não vou matar. Não vou matar. Vem aqui, fera. Essa habilidade aqui é legal que ela chama a fera. Ó. Pronto. Resetei. Então é isso, pessoal. Eu faço mais um vídeo, tá? Pra mostrar pra vocês aqui os combos, tá? E é isso. Comentem aí o que vocês acharam dessa classe. Se eu falei algo de errado, vocês me corrigem. Se vocês querem ver um outro vídeo aqui, eu... Sei lá. Usando outro tipo de arma. Ou então usando aqui dano físico. Eu acho que não seria interessante a gente usar dano físico, mas eu também já tô aqui com uma lança. Vou fazer também um vídeo, tá? De build de dano físico, eu já fiz até um teste e não gostei tanto com o cajado também acho que não vale muito a pena. Talvez no PVP seria interessante, né? Porque dá pra você atacar de longe. Só que eu acho que pro PVE, o martelo, ele encaixou bem legal aqui com essa classe. Então, não esquece de avaliar o vídeo com o like, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!